Gente, estou aqui, Boca Rosa, em Americana, essa loja completa de cosméticos. E hoje, duas dicas pra você, olha, marcas, toque de natureza e também marquete, são da mesma empresa. E olha, vamos mostrar esse produto top aqui, BB Cream. Olha só que legal, gente. A mesma cor, serve pra todos os tipos e cores de pele. E olha quantos benefícios que tem. Vou falar pra você, tem extrato de camomila, que acalma a sua pele, tem disfarce óptico, sabe aqueles poros, aquela linha de expressão que você odeia. Então, ideal pra você, porque vai ficar perfeita a sua pele. Tem vitamina E, tem hidratante, tem fator de proteção solar 30. Sensacional! Outra dica pra você, esse lápis delineador, a prova d'água, e ele é, a cor é pigmentado. Você passa, você pode chorar, porque não sai. Olha só que maravilha. Vem comigo do outro lado. Vamos falar agora? Marquete. E olha só que produto sensacional, que é essa máscara de cílios Pro B5. Por quê? Porque tem vitamina B5, que estimula o crescimento, o fortalecimento dos cílios. Então, olha, se os seus cílios estão quebradiços, você que colocou cílios, ficou insatisfeito ou caiu, não tem problema. Usa máscara de cílios Pro B5, que você encontra, Boca Rosa. Gente, vou passar o endereço pra você, então, atenção, porque fica na rua Antônio Conselheiro, 658, no Zanaga, em Americana. Abre todos os dias, inclusive domingo e feriados. Então, você já sabe, Boca Rosa, a loja de cosméticos do Zanaga. Abre todos os dias, inclusive domingo e feriados.